Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da Imprensa Jovem do Arcelo do Amaral e estou aqui fazer um teste com a câmera. Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma mágica, vocês vão ver, eu vou entrar, vou passar por essa madeira e eu vou desaparecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho